Foi Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Mais alvo Alvo mais que a neve Oh, eu quero ser Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Mais alvo mais alvo Mais alvo Alvo mais que a neve Neste sangue Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Mais alvo Mais alvo eu serei Mais alvo Mais alvo Mais alvo Então Minha alma Canta-te Senhor Grandioso És tu Grandioso Deus Grandioso És tu Então Minha alma Canta-te Senhor Grandioso Grandioso És tu És tu Grandioso Deus Grandioso Deus Grandioso 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 Deus Deus Tanto amor Amor Por Deus Oh Deus Como pode Me amar assim Um pobre Pecador Pecador Mas se entregou Mas se entregou Foi por amor Foi por amor Que se entregou Com Foi por amor Foi por amor Foi por Deus Foi por amor Que se entregou Por mim Foi por amor Foi por amor Que se entregou Foi por amor Lá na cruz Tu me salvou 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 me salvou lá naquela cruz lá na cruz Jesus me salvou Jesus me salvou naquela cruz lá na cruz Jesus me salvou Tu me salvou, Deus Me salvou Lá naquela cruz Lá na cruz Jesus me salvou Jesus me salvou Aleluia, Deus! Amém